Certa de comprar sua cozinha onde, Lula? Em canto de cozinha. E olha, toda semana tem brinde aqui pra você. Essa semana, a semana de dois mil reais. A pia de nove de um metro e vinte da Toda Skinny. Vai levar, olha, muita qualidade. Olha, prestação de serviço é importante, né? Super importante. O cliente vem aqui, ele leva a cozinha, ele escolhe puxador, ele escolhe pia, ele escolhe do jeito que ele quiser. Paga até em quinze vezes, tá? O cliente vem aqui e faz o que quiser. Vamos começar dando um exemplo aqui pra você, né? Toda Skinny, cinco horas de garantia. Exatamente. Essa daí variante verde, opção também em branco ou em azul. Essa daí vai sair seis de duzentos e noventa e nove. Seis de duzentos e noventa e nove pra você. Tem também a parte de dormitório, certo? Assim como nós cozinhamos, o cliente traz as medidas ou se não liga pra gente, mandamos um orçamentista sem compromisso nenhum. Isso é muito legal. Mais preço pra você de cozinha toda a esquina e cinco anos de garantia. Isso. Eclipse, doze peças, vai sair seis de um meia-meia. Seis de um meia-meia. Pra fechar com chave de ouro, vem pra cá. O pessoal trabalhando, muito fazendo projetinho pra você. Olha só. Vem aqui, conversa com o pessoal. O atendimento é dez. Mas pra fechar com chave de ouro, eu vou falar sobre aquilo lá. Essa é uma cozinha taiga, vinte peças. Do jeito que tá aí, vai sair seis de duzentos e vinte. Seis de duzentos e vinte, segunda e sexta-feira. Segunda e sexta, das nove às vinte. No sábado, um. Mesma coisa, das nove às vinte. Domingão, um. Domingo, das dez e das dezessete. Teodoro Sampaio. Deu dois cento e setenta. Telefone? É oito, cinco, setenta e cinquenta. Um monteiro de melo. É dois, três, sete. Telefone, três, oito, meia, cinco, meia, quatro. As tuas lojas. Com estacionamento gratuito. Canto de cozinha, vem correndo.